Essa possibilidade, Dadá, de ir mal num clube, mudar e jogar bem. Primeiro, vamos ver o Cruzeiro que vem muito bem no ataque, pode sair o primeiro gol. Edilson! Gol! O Cruzeiro! Edilson! Veja que o joguerão Ronaldo do Inter está na pequena área, a bola é para ele. Já a pessoa se complicou. Gol! Gol do Inter! Cássio! Edilson de novo cara a cara, driblou o goleiro, foi para o chão, pênalti! Penalidade máxima para o Cruzeiro! Lá vai Edilson, olha, bateu! Gol do Cruzeiro! Edilson, o capetinha! A bola pegou no zagueiro Batataz, a batida para o gol! Gol! Do Cruzeiro! Luizão! Mandou o pé direito nela, pegou no canto do João Gabriel! Do Cruzeiro! Lá vem ela na pequena área, gol! Do Inter! Vai! Fernando Baiano com a camisa 9! Faz um segundo gol no Vasco! Lá vem o Inter, olha o toque! Gol! Do Inter! Leandrão! Leandrão de cabeça, empata o jogo!